Glória, Crufe Lady Leste Rooks, seu Beat e Bovente Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas Dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas Dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas Dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas Dole três, vai bancar, vai Vamos começar, isso aqui é arte Não pode tocar, essa obra-prima Ficou tão linda, valorizou Botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você retar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vai levar, vai Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vai bancar, vai Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vai levar, vai Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste Sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas No artigo de luxo Faturando um monte Seca por minuto Ela é foda Adianta ficar puto Chora Todas de alma de bruto Glória Um Mickey Mouse Não custa Chora A tamanha desses glúte Fala comigo, bebê Fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome Brilhando no horário mais caro Que tem na TV Traz da dona de Hermê Closete no TVZ É que meu groove tá valorizado Tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma Dole duas Dole três Vai levar, vai Dole uma Dole duas Dole três Vai bancar, vai Dole uma Dole duas Dole três Vai levar, vai Dole uma Dole duas Dole duas Bendito Dole duas Dole duas Dole duas Dole duas Dole duas Dole duas Dole duas